Sejam bem-vindos às conversas Agir, uma iniciativa do projeto Agir for Innovation com foco na transferência de conhecimento, tecnologia e inovação. É um projeto cofinanciado pelo programa Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Eu sou a Cristina Nobre e hoje temos connosco nas nossas conversas o investigador António Calheiros. Olá António, seja bem-vindo. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Agradeço o facto de estar aqui connosco. O António é professor no Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Politécnico de Coimbra, a Coimbra Business School, nas áreas da gestão, estratégia e gestão de pessoas. É membro das equipas de coordenação do mestrado em gestão de recursos humanos, da pós-graduação em gestão de pessoas e equipas do mestrado em inteligência logística e gestão da cadeia de abastecimento. Atualmente António é vice-presidente da Coimbra Business School com as áreas académica, empregabilidade e internacional. É autor do livro Recrutamento e Seleção da Teoria à Prática. As suas áreas de interesse são a felicidade no trabalho, o recrutamento e a liderança. A gestão de equipas no trabalho e como fixar jovens na região centro é a temática que o traz aqui hoje. António, começo por lhe perguntar. Portanto, nós estamos aqui numa cidade conhecida como a cidade do estudante. Todos os anos saem imensos estudantes formados para o mercado do trabalho, mas Coimbra tem alguma dificuldade em reter os seus estudantes. Como podemos fixar, na sua opinião, os estudantes na região? Essa é uma questão complicada, é uma questão que envolve muitas áreas e obviamente não há respostas fáceis, não há respostas simples, não há respostas imediatas. Coimbra, ao longo das últimas décadas, têm perdido muita da sua capacidade de fixação de profissionais. Portanto, os estudantes realmente eles vêm estudar para Coimbra, gostam muito de estar em Coimbra, querem ficar em Coimbra, mas infelizmente não há oportunidades para todos. Portanto, nas últimas décadas muitas empresas saíram de Coimbra, portanto o tecido empresarial diluiu-se bastante, mas atualmente, e posso dizer isso com alguma confiança, sinto que há uma mudança nesse ciclo. Portanto, a Coimbra está a recuperar essa capacidade de atração e ainda bem, porque realmente com o Politécnico, com a Universidade, todos os anos saem muitos profissionais de grande capacidade, portanto é aquele que se tem chamado a geração mais bem preparada de sempre, mas infelizmente, e eu vejo isso com muitos estudantes meus que querem ficar cá em Coimbra, que vão adiando propostas de Lisboa e do Porto à espera de surgir alguma cá em Coimbra, e infelizmente nem sempre isso acontece, porque produzimos, entre aspas, mais graduados do que a capacidade de atração, da capacidade de retenção da região. Como eu estava a dizer, isso sinto que está a mudar. Nós vimos nos últimos meses já várias empresas a criar polos cá em Coimbra, como uma das mais conhecidas, que teve mais impacto mediático, Airbus, que criou cá um centro de competências em Coimbra e que vai recrutar 100 pessoas até ao final do ano. Eu julgo que este é um sinal, e há outras empresas que estão a fazer também estudos para se mudar para cá, porque realmente acordaram um bocado e perceberam que conseguem encontrar em Coimbra profissionais competentes. Coimbra é uma cidade que oferece algo que Lisboa e Porto já não conseguem oferecer. O custo de vida em Lisboa e Porto está acima das capacidades, especialmente de recém-licenciados. E mesmo a vida nas grandes cidades já não é tão apelativa para os jovens. Há várias conversas que já tive com empresas que estão a virar-se para cá. Elas destacam o facto de Coimbra ser uma cidade em que é fácil deslocar-se, em que tudo é próximo, que tem uma atividade cultural muito interessante e isso são tudo fatores que tornam Coimbra uma cidade agradável para viver, como nós já sabemos há muito tempo, mas que parece que o segredo está a espalhar-se. E então começam a vir mais empresas para cá. Isso depois vai ser um ciclo virtuoso, porque vindo para cá mais empresas, ficando cá mais pessoas, há mais profissionais disponíveis. Há outras empresas que procuram profissionais que sabem que eles já cá estão, profissionais mais séniores. Empresas que prestam serviço a essas outras empresas que vêm para cá e então cria-se uma dinâmica. Eu julgo que daqui a alguns anos o contexto será bastante mais favorável. O papel empresarial terá outra dinâmica na cidade? Sim, nós temos alguns bons exemplos. Por exemplo, a Critical Software acho que é um dos melhores exemplos. portanto, uma empresa que nasceu cá em Coimbra, no IPN, que teve um impacto. Portanto, foi uma empresa que conseguiu cativar clientes em todo o mundo e clientes muito exigentes e que se calhar teria sido fácil terem deslocado a sede para Lisboa ou para o estrangeiro e por que as morrisse, se calhar, do Gonçalo Coades e da equipa. Eles insistiram em ficar cá e quando eles fizeram isso foi um ato de coragem. Mas eu julgo que a partir de agora, com as condições que estão a melhorar, acho que cada vez mais terá uma decisão, uma boa decisão de gestão, uma decisão fácil de tomar e não tanto o ato de coragem, porque julgo que vai começar a ser cada vez mais atrativo ficar em Coimbra. Estamos a falar da empregabilidade, portanto, é uma das áreas que o coordena na Coimbra Business School. Quais são os principais desafios que os estudantes enfrentam na transição para a vida profissional e como é que consegue ajudá-los neste processo? Os estudantes, lá está, quando acabam o curso e vão para o mercado de trabalho, é uma grande mudança para eles, é tudo novo, é tudo diferente. Estão habituados a uma forma de estar, a uma forma de serem percepcionados, a uma forma de mostrarem a sua competência e no mercado de trabalho é um pouco diferente. E eles às vezes têm essa insegurança de ainda não conhecerem esse contexto. Na Coimbra Business School e no próprio Politécnico, o Politécnico teve também uma feira de emprego e na Coimbra Business School nós fizemos também a nossa feira de emprego, que ajuda. Nós tivemos 70 empresas a ir conhecer os nossos estudantes, a recrutá-los, tanto para estágios como para emprego. E para os estudantes é uma oportunidade excelente porque falam com as empresas, percebem qual é que é o perfil que elas estão à procura, percebem como é que elas vão recrutar, como é que elas os vão avaliar, fazer o processo de seleção e conseguem sentir muito maior proximidade e se calhar enfrentar com muito mais segurança esse processo. Nós também temos feito um conjunto de iniciativas, precisamente para que os estudantes se sintam mais próximos do mercado. Nós fizemos o que nós chamamos as Business Talks, em que nós levámos à escola, para cada curso, antigos estudantes, porque já estão no mercado de trabalho, e eles falaram aos colegas atuais sobre o seu percurso, que dificuldades é que sentiram em entrar no mercado de trabalho, como é que eles fizeram, que erros cometeram para os estudantes atuais perceberem quais é que são os erros que não podem cometer. E também o que é mais interessante é que assim os estudantes ficam a saber, ok, daqui a dois, três anos eu posso estar a fazer o que está a fazer aquele colega ou aquele, e as saídas profissionais deixam de ser uma coisa abstrata que está no site do curso, a dizer que são saídas, eles podem falar com os estudantes e saber, ok, o que é que realmente faz no dia a dia uma pessoa nessa profissão, que desafios é que tem, que exigências é que tem. E cria-se também, muitas vezes, uma relação de mentoria entre os estudantes atuais e os antigos, que lhes dão conselhos, que depois os acompanham, que se calhar ajudam a identificar oportunidades, que ajudam a, porque muitas vezes há disciplinas opcionais, há atividades extracurriculares que os estudantes podem escolher, e ficam a saber, ok, se eu fizer isto, se calhar isto vai abrir portas naquela área de atividade, vai facilitar a entrada no mercado naquela área, e isso foi muito interessante para os estudantes, que assim têm uma ideia mais clara do que é que vão encontrar quando acabarem o curso, e da forma como as decisões que eles tomam no dia a dia, que eles tomam desde o primeiro ano, vão condicionar, facilitar o seu ingresso, influenciar o seu ingresso no mercado de trabalho. Porque muitas vezes o erro que os estudantes cometem, portanto, o erro é da inexperiência, portanto, estão focados em ter boas notas, que não pensam, ok, mas eu, além disso, também posso estar já a pensar em, quando eu acabar o curso, para onde é que eu quero ir, e se calhar posso já começar no primeiro ano a pensar como é que eu faço o currículo, a pensar que se eu escolher esta cadeira, se calhar depois tenho esta cadeira profissional, se escolher aquela, tenho uma diferente, se eu tiver uma, se for para a associação de estudantes, isso se calhar vai-me dar uma experiência que pode ser útil depois profissionalmente, se eu fizer Erasmus, se calhar isso vai-me abrir a porta de uma multinacional, e tudo isso é algo que quanto mais cedo os estudantes ganharem consciência, melhor podem tomar decisões ou podem tomar decisões mais informadas, que depois vão então facilitar o seu futuro profissional. Exatamente, e essa interação com os antigos estudantes permite uma decisão mais assertiva nessas disciplinas que podem escolher como opção para definir melhor o caminho deles. Exatamente, e também até o próprio apoio e o feedback que recebem dos professores, porque na Coimba Business School temos muitos professores que são também profissionais, portanto que também trabalham e que trazem essa experiência para os estudantes, e os estudantes quando estão a fazer as disciplinas, aquilo que eles sabem que não é só algo que estão a ler um livro, mas algo que os professores também fazem quando saem da porta da escola, noutras empresas, outras atividades como consultores, e então isso dá-lhes outra confiança para depois também poderem se sentir competentes quando entram no mercado de trabalho. Cada vez é mais importante essa parte, trazer a prática para dentro da sala de aula, juntar a teoria e a prática. Exatamente, essa é a expressão certa, juntar, porque também há uma expressão que eu gosto muito, que não é nada mais prático do que uma boa teoria, porque é preciso nós compreendermos a realidade para podermos depois tomar boas decisões, porque quando só se aprende de uma técnica sem perceber o porquê de aplicar daquela maneira, consegue-se ser competente num contexto específico, mas se o contexto muda um pouco, já não se consegue adaptar, não se consegue perceber porque é que não está a funcionar, porque não se compreende a realidade como um todo. Então, precisamente essa combinação entre a teoria, mas depois saber, ok, aquilo que eu aprendi que funciona assim, na realidade faz-se mesmo assim, então eles saem já com uma bagagem completamente diferente. Leciona há muitos anos a disciplina de recrutamento e escreveu um manual para essa disciplina. O que é que o atrai nesta área em específico? Essa é uma pergunta que não sei quanto tempo é que temos, mas eu realmente gosto muito da... Portanto, são pessoas como um todo, mas a parte do recrutamento é uma das partes mais importantes, porque é no recrutamento e instalação que nós escolhemos quem é que deixamos entrar na nossa equipa, na nossa organização, e são essas pessoas que depois vão fazer a organização. Então, se nós contratarmos a pessoa errada, isso vai ser uma decisão que vai ter um impacto grande ao longo do tempo, porque normalmente não é fácil nós corrigirmos esse tipo de decisões. E muitas vezes não é uma questão de ser um erro muito grande, mas muitas vezes a diferença de desempenho entre uma pessoa média, uma pessoa razoavelmente adequada ou a pessoa ideal pode ser significativa. e lá está, atualmente não há grandes segredos, toda a gente sabe como é que as empresas trabalham, toda a gente conhece os procedimentos, o que faz a diferença é a capacidade das pessoas que lá estão. Então, se nós conseguirmos ter as pessoas certas na nossa organização, isso dá-nos uma vantagem tremenda. e isso passa por muitas áreas, nomeadamente desde logo a capacidade de nós atrairmos os melhores para trabalhar connosco. Porque às vezes há um bocado aquela ideia de que recordamento e seleção, a empresa está, tem, os candidatos vêm todos a querer trabalhar para a empresa e nós andamos lá a escolher e nós é que temos o poder de decisão. e em muitos casos não é isso, portanto, em muitos cargos, em muitas áreas em que há poucas pessoas especializadas, normalmente são essas as pessoas que escolhem para onde é que vão trabalhar. E as empresas têm que conseguir ser empresas apelativas, têm que conseguir ser empresas para onde as pessoas querem ir trabalhar, porque caso contrário nós podemos ter um método de seleção mais exigente, mais bem pensado, mas se não vierem bons candidatos isso não nos vai servir de grande coisa. Portanto, o primeiro desafio é esse, é nós conseguimos criar um local de trabalho apetecível para que as melhores pessoas queiram vir trabalhar connosco. Exatamente, com as melhores condições. E uma das áreas de investigação que se tem dedicado e que tem recebido muito interesse nos últimos anos é a área da felicidade no trabalho. Porquê é que há tanto interesse neste tema e o que é que leva à felicidade no trabalho? Isso vem precisamente no seguimento. As pessoas querem, atualmente, eu sou do tempo em que o trabalho era visto como um sacrifício, nós tínhamos que trabalhar porque precisávamos de nos sustentar e tínhamos que tolerar um trabalho desagradável, um ambiente de trabalho agressivo e achávamos isso normal. e a honra seja feita às novas gerações, elas já mudaram um bocado esse paradigma. Portanto, cada vez mais as pessoas querem ser felizes, e acho muito bem, e querem ser felizes não apesar do trabalho, mas felizes com o trabalho e no trabalho. E isso é um desafio muito grande para as organizações, e principalmente estamos a falar agora, as empresas que são capazes de atrair os melhores são aquelas que mostram que quem trabalha lá é feliz. E é importante retê-los. E é importante retê-los, exatamente. Porque se também, de lá está que eu já sou uma pessoa de alguma idade, e venho de uma geração em que ainda havia muito o emprego para a vida, aquela ideia de que quando se vai para uma empresa é para ficar, e que era mal visto no mercado uma pessoa que trocava muito de emprego, era visto como uma pessoa problemática. e atualmente é o contrário. Atualmente uma pessoa que fica muito tempo na mesma organização é uma pessoa que está acomodada. Valoriza-se essa capacidade, as pessoas procuram novos desafios, e essa permanente busca por algo melhor. E então as empresas que conseguem tornar as pessoas felizes no trabalho são as mais procuradas. E esse ser feliz no trabalho é algo às vezes complexo de explicar. Portanto, a felicidade no trabalho não é ter os matraquilhos ou ter os pulvos. Também pode ser isso. Também pode ser isso. Essa dimensão hedónica também é importante. Portanto, um local agradável para trabalhar é importante, mas não chega. Portanto, também é preciso uma componente mais cognitiva. Ou seja, eu sou feliz se eu tiver um trabalho que me desafia, se eu tiver um trabalho que eu gosto de fazer. Depois tem que ser um trabalho envolvente, que puxe por mim. E também deve ser um trabalho com pessoas com quem eu gosto de estar. Portanto, porque as relações no local de trabalho são também muito importantes para a nossa felicidade. E lá está. Embora haja muitas empresas que atualmente investem muito nessa área da felicidade, nem todas investem bem. Ainda há muitas empresas que investem no fogo de vista e não tanto em mudar realmente aquilo que faz as pessoas felizes. Eu já vi muitas empresas que até que me convidaram para ir à palestra sobre motivação, para tentar motivar as pessoas e eu digo, tudo bem. Eu até podia ser uma pessoa muito eloquente e fazer um discurso que as pessoas ficassem ali todas motivadas, mas se elas um dia a seguir voltam ao trabalho, e o trabalho continua a ser chato. O chefe continua a ser uma besta. É um termo técnico. E os colegas são maus. A pessoa ganha mal. Esses tipos de iniciativas, bodybuilding que se fazem, etc, destai as pessoas durante um bocado, mas se as condições de trabalho não mudarem... Falta-se à realidade. Falta-se à realidade. Portanto, então, para as pessoas serem felizes no trabalho, é preciso que as empresas realmente repensem a forma como funcionam e deem aquilo que as pessoas procuram. Deem um trabalho desafiante. Por exemplo, sei lá, a critical software que falávamos há pouco. Se calhar muitos jovens informáticos vêm trabalhar para a critical software porque têm projetos com a NASA, com a BMW, vão trabalhar em tecnologias avançadas. Se calhar isso puxa por eles e não é por eles terem lá uns matraquilhos porque são os PUFs que fazem a diferença. Há outros fatores que são mais importantes. Claro que matraquilhos e PUFs também nada contra. Massagens no local de trabalho. Todas as empresas informáticas. Na informática porquê? Porque é um setor em que há muita procura por profissionais. Então as empresas têm que ser bons locais para trabalhar, senão não têm hipótese nenhuma de cativar profissionais competentes. Elas têm tudo isso, mas isso não chega. Portanto, é preciso sempre o lado mais cognitivo, o lado mais envolvente do desafio no trabalho. Caso contrário, lá está. Quando passa a distração desse fogo de vista, as pessoas vão procurar uma organização onde possam realmente ser felizes. E para além do foco no trabalho, a atratividade na função, o desempenho com os colegas, acha que o nosso tecido empresarial em Portugal ainda está, ou já está a fazer algum caminho, para se preparar para equilibrar a parte do trabalho, a parte pessoal e a parte familiar. Porque hoje em dia sabemos que a nova geração tem que estar bem no seu local de trabalho, mas também tem que equilibrar as outras vertentes. A parte pessoal, o equilíbrio mental, físico e mental, e a parte familiar. Já há algum caminho feito em Portugal? Imagina, há muito a fazer para haver estes três equilíbrios, digamos assim. Sim, é sempre complicado falar no tecido empresarial como um todo, porque cada setor é diferente e dentro de cada setor há boas e más empresas. Portanto, falar no geral é sempre algo difícil. Mas o que nós vemos é que a maior parte das empresas foi obrigada até pela pandemia, e vemos, ligando até à questão da felicidade no trabalho. Portanto, nós vimos que durante a pandemia as pessoas tiveram que ir para casa, as pessoas tiveram muito tempo em que se calhar pensaram sobre a vida, deixaram aquela pressão de ter que fazer sem pensar, e começaram a refletir. E houve muita gente que percebeu, ok, eu ando-me aqui a matar a trabalhar, a fazer uma coisa que não gosto, a que sempre a correr para um lado e para o outro, e isto não é bom para mim, não me faz feliz. Muitas pessoas lá de Estado tiveram a oportunidade de passar mais tempo com a família e perceberam, ok, isto até faz bem, isto até é agradável. Outros se calhar não, mas acontece um bocado de tudo. E foi, tem sido uma tendência dos últimos anos, que os americanos chamam a Great Resignation, as pessoas que muitas abandonaram trabalhos que não as faziam felizes, muitas vezes sem terem ainda outra oportunidade em vista, mas porque realmente pensaram, ok, eu prefiro não estar a trabalhar do que estar a trabalhar em algo que está a fazer mal, que está a destruir a minha saúde mental. e então muitas empresas tiveram que, se tivesse a necessidade, de responder àquilo que as pessoas pediam. Em muitos casos, ela está por uma questão de poder negocial, porque se não fizessem isso, não tinham pessoas a querer trabalhar lá. Mas muitas outras, e há que reconhecer isso, porque realmente preocupam-se com as suas pessoas e querem dar-lhes as melhores condições possíveis. Mas também essa questão dos métodos de trabalho, como é que se trabalha, presencial, remoto, híbrido, é uma questão que não é tão óbvia assim, porque estamos a perceber também que as pessoas que trabalham muito remotamente, ou só remotamente, perdem também o contacto com os outros, e isso que é importante para as pessoas, portanto isso também contribui para o seu bem-estar, contribui, por exemplo, para a questão da criatividade. Portanto, o trabalho em equipa à distância não é a mesma coisa que o trabalho presencial em que estão realmente juntos. É importante manter a parte da cultura organizacional. Se a questão da cultura também é uma coisa, nós temos uma equipa que está formada e de repente vão todos, cada um para a sua casa e trabalham à distância, mas já se conhecem, já sabem como é que cada um trabalha, já têm essa dinâmica criada, ou, como aconteceu com muitas empresas que tiveram que contratar pessoas em pandemia e fazer um acolhimento remoto que a cultura não se consegue transmitir à distância. Portanto, isso, muitos empresários dizem que isso faz com que as pessoas depois percam a ligação com as organizações. Podemos usar o termo um bocado desagradável de ficarem um bocado mercenários, porque como não tiveram essa proximidade, não criaram os laços com as pessoas, acabam por não ter esse laço com a organização também. Isso é um desafio e há muita investigação que está a ser feita nessa área porque há uma coisa nova e muitas empresas estão também a fazer as suas próprias experiências com as pessoas como, entre aspas, cobaias. Sim. Umas experimentam o dia de trabalho de quatro dias, outras, o trabalho híbrido, portanto, há muitas possibilidades e, neste momento, é complicado dizer o que é que é realmente o ideal. Que é do caso, é um caso. Na parte das pessoas sabe o que é que prefere, mas só com algum tempo é que podemos perceber, depois lá estão os impactos na saúde mental, de ficar muito tempo isolado e tudo isso. Para Coimbra até pode ser uma oportunidade, pode ser uma coisa boa, porque se calhar muitas pessoas que trabalham em regime híbrido ou à distância podem ficar em Coimbra, onde têm qualidade de vida e trabalhar por outras organizações. Nós vemos isso, especialmente na área das tecnologias de informação, muitos profissionais que continuam em Portugal e que são contratados por empresas multinacionais ou empresas estrangeiras, que acaba por ser bom para os dois lados. Portanto, a empresa alemã paga um salário que é baixo para os padrões alemães, mas que é alto para os padrões portugueses, portanto, ficam às vezes a ganhar. A pessoa está cá em Portugal, portanto, não tem que se deslocar. E depois desafia as empresas portuguesas que têm que competir com esta nova realidade. Obrigada. Obrigada, António. Foi um prazer tê-lo aqui conosco hoje nas conversas da Giro. Obrigada. Obrigado eu pelo convite e deixem-me só elogiar a iniciativa e o trabalho do Gabinete Agir for Innovation, porque realmente há muito bom trabalho, muita boa investigação, muitos bons projetos que são feitos no Politécnico e que quanto mais eles forem divulgados e as pessoas saibam, por um lado, aquilo que já foi feito e como é que podem aproveitar, mas também perceberem que há aqui um conjunto de organizações que estão dispostas a trabalhar com eles e apoiar, isso pode contribuir para potenciar ainda mais aqui a região. Obrigada, António. Obrigada. 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 Obrigada.